E escolha o filme de amanhã para ver Johnny Depp, um escritor atormentado por um mistério, descobrindo uma verdade assustadora. Janela Secreta com John Turturro, Ligue 0800 708 10 11. Ou para ver um avião de última geração se transformando numa verdadeira máquina de matar. Ameaça Invisível, Stealth com Jamie Foxx e Sam Shepard. Ligue 0800 708 10 12. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã em InterCine.